Em Cuiabá tem festa de São Francisco, de São Gonçalo e de São Sebastião São Benedito, Divino Espírito Santo, São Bom Jesus é a nossa devoção E São João, Nossa Senhora das Dores, todos os santos é a nossa tradição Em Cuiabá tem festa de São Francisco, de São Gonçalo e de São Sebastião São Benedito, Divino Espírito Santo, São Bom Jesus é a nossa devoção E São João, Nossa Senhora das Dores, todos os santos é a nossa tradição Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Depois da janta vamos levantar o mar E com louvor e muita fé vamos rezar No curululo, louvar o santo padroeiro Solta foguete e o cesteiro eu vou salgar E se ditão chegar gritando Vim com água Bebo mais uma e outro verso eu vou cantar Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Tem festa de São que eu vou, eu quero ir Obrigado.